Receber a bandeira quadriculada de preferência em primeiro lugar é o momento mais esperado por todo piloto de corrida. E nesse momento especial, muitas personalidades são convidadas para dar a bandeirada final e alguns deles não tiveram muito ânimo ou até mesmo perderam o momento da bandeirada. Mas um homem transformou a bandeirada final em arte e essa é a nossa história de hoje. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Ibueno e este é o Boutique em GP. E antes de começar o vídeo, quero convidar vocês a conhecer o nosso programa de apoiadores. Ficando aqui em Seja Membro, você além de nos ajudar, você também concorre todo mês a uma camiseta da nossa loja. Você participa do nosso bolão do Boutique, que inclusive a partir do GP do Canadá vai começar zerado. Então você entra entrando agora, você tem todas as chances de ganhar. E também concorre esse mês a este livro aqui chamado A Morte de Ayrton Senna, que conta todos os detalhes sobre o fatídico 1º de maio. Só clicar aqui em Seja Membro e torne-se um apoiador do Boutique em GP. O australiano Glenn Dix nasceu em 1934 em uma cidade perto de Adelaide, na Austrália. Seu envolvimento com o automobilismo começou nos anos 50 em uma transmissão de uma rádio, cuja função era o penciler, ou seja, ele era aquele carinha que ficava com a prancheta ali anotando os tempos de volta, as posições da corrida, para informar a transmissão. Em 1954 ele foi nomeado diretor de provas no circuito de Wakefield Park. E foi aí que ele começou a ser responsável por dar a bandeirada verde, a bandeira de largada, e também a bandeira quadriculada de chegada. Mas seus talentos não paravam por aí, ele também começou a organizar eventos de corridas pela Austrália, corrida de carro, motocross, ralis, qualquer coisa que envolvesse esporte ao motor, e também era o responsável por arrecadar fundos, por procurar patrocinadores para custear estes eventos. Nos anos 60, quando o kart chegou na Austrália, ele foi o responsável por escrever toda a parte dos regulamentos das competições australianas. Em 1985, a Austrália recebia a Fórmula 1 pela primeira vez no circuito de Adelaide, e Dix foi convidado a ser o responsável por dar a bandeira quadriculada. E aí, a sua performance chamou a atenção de todos. Glenn Dix se tornou famoso mundialmente, e foi presença marcante nos GPs australianos até 1995, em Adelaide, e também a primeira corrida realizada em Melbourne, em 1996. Essa foi a sua última aparição na Fórmula 1, já com 62 anos. Ele deixou as pistas, mas continuou ligado ao automobilismo até 2017, atuando principalmente com o kart australiano. Em 2009, ele recebeu a Medalha de Ordem Australiana por seus serviços prestados ao automobilismo e até hoje mundialmente conhecido como The Shackered Flag Man, ou o Homem da Bandeira Quadriculada. Glenn Dix atualmente tem 89 anos e ainda vive na Austrália. E este foi o Homem que Transformou a Bandeirada em Arte, contado aqui no Boutique em GP. E se você gosta de histórias da Fórmula 1, como eu acabei de contar, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E se você vê algum valor em nosso trabalho, torne-se apoiador clicando aqui em Seja Membro, que além de nos ajudar, você concorre mensalmente a prêmios em nosso canal. Certo, pessoal? Muito obrigado. Grande abraço a todos. Até o próximo e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri